Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui de recapitulando Ice Screen, a gente vai jogar o episódio 4 Deixa o seu like, se inscreva no canal pra tá ajudando o canal a crescer, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Tem vídeo todo dia, beleza? Qualquer hora que tem vídeo, então bora lá, vamos jogar aqui Ice Screen 4 Se vocês quiserem mais é só comentar aí embaixo aí A gente vai jogar Ice Screen 3, Ice Screen 2 e Ice Screen 1, são os episódios que restam Pra gente poder terminar essa série, né? A gente tá jogando os episódios anteriores Ah não, não é aqui não, véi Bora lá Mirar mais uma vez Se o Rod vim aí, ele vai ser explodido Ah, avisei, né Rod? Você não escuta, Rod? Oh shit, here we go again Mime, bora Deus mira no perrego Beleza? Caraca, vocês viram isso? Como é que eu não morri, véi? Como, véi? Como que eu não morri, mano? Isso é impossível Beleza, Rod? Vai embora Sem enrolação, a gente vai fazer o código, beleza? Vamos deixar tudo aberto Bora Ah não, o mini Rod vai desde cara com cara Primeiro código, 4 4 4, 6 4, 6 4, 6, 2 4, 6, 2 4, 6, 2 4, 6, 2 4, 6, 2 4, 6, 2 Vamos ver aqui a última 4, 6, 2 Beleza 4, 6, 2 4 4, 6, 2, 4 4, 6, 2 4, 6, 2, 4 Beleza Já abrimos aqui Um dos puzzles que muita gente considerava difícil Só que aí tem uma sequência da entrada Que é onde começa o código e depois da saída Oxi, é um mini Rod aqui, véi Se eu não me engano Se eu não me engano Ele não era pra estar aqui, véi Nossa, o mini Rod estiver aqui, véi Ah não, tá aqui não Beleza Só pra escapar do Rod eu vou deixar o tapete lá em cima Abre a porta Beleza Vou deixar o tapete lá em cima Já viu onde tá o extintor pra gente quebrar o teto Sobe É vida ou morte Ah, mini Rod, vai te catar, vai Eu sou um dos melhores jogadores de Ice Cream, véi Não pode fazer nada, mini Rod Pode fazer nada, seu doido Toma aí pra você ver Cadê, cadê Caraca, o Rod Vem Rod, vem Rod, vem Rod, vem Rod, vem Rod Oi Ah, intrudou caramba Sai daqui, seu mini Rod Bora, 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 bora Tapete lá em cima, falta só pegar o docinho Pega o sorvete verde Ai, meu Deus Sorvete verde O laranja tá aqui embaixo E o rosa tá lá em cima Nossa, dá de cara com o Rod É só falar o nome dele que ele aparece, né, véi Terra Aqui E aí La Isso 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 Đio Isso Claire Quên Isso Isso Eu caio de novo no Rod Tem que respeitar o David O David é muito bom Beleza, vou pegar o outro Antes de pegar o outro Let's go, pegar A arma Arma E sorvete Se o Rod vir aqui ele vai tomar um choque Ah Rod, você que pediu Vamos procurar o O Pink Ice Cream Meu Deus, como assim Eu dei um Virou Blade aqui Cadê Cadê Toma aí Intruder não Aqui ó Intruder não Eu sou um cara Eu sou um cara tentando Escapar de uma fábrica Com o sorveteiro Dojo Nossa, o Rod caiu ali Tá beijando o chão até agora Vai lá, vai lá, vai lá Pegou o doce A gente vai embora Beleza Ai, larga não Meneiros Esca Cicleta É super Grudento Bora, 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 bora É impossível o Rod Acordar agora Já tem um minuto Ah, é só falar o nome dele Que ele levanta Rod, eu tô ligado Rod Bora Meu Deus Coloca Tanagano Que salve Bora Agora é só dar um choque no Boris E ficar aqui Que Nossa Rod Aqui Aqui, Boris Eu estou aqui Ae, meu filho Ele nem precisou correr Ele só veio andando Ele só veio andando Beleza Beleza Conseguimos zerar Ice Spring 4 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like pra fortalecer Se inscreva no canal Pra tá ajudando o nosso canal a crescer Beleza Cada vez mais um dia Estou mais aqui gravando vídeo Beleza Todo dia tem vídeo Se não tiver vídeo É porque Não tenho ideia Beleza Então Deixa o like Se inscreva no canal Vou deixar o final pra vocês Até a próxima Fui Fui Estou em casa. Estou em casa. Estou fazendo-me loucura. Como eles vão fugir de novo? Bem, esses dois não levam muito bem. Eles estão ainda dentro da minha fábrica. É só um tempo de tempo antes de encontrar eles. Mwahahahahahaha! Mwahahahahahaha!